Em Santa Catarina, uma iniciativa que vem trazendo muitos benefícios aos produtores do Estado é a parceria entre cooperativas e empresas de genética. A iniciativa mantém os cooperados mais próximos de soluções completas para suas propriedades e ainda facilita o acesso dos produtores a produtos de qualidade e excelência. A CEMEX vai estar mais próxima do produtor. E essa proximidade vai fazer com que os produtores tenham assistência maior e o suporte técnico e comercial próximo. Se eles precisarem de uma urgência, uma emergência, a CEMEX vai estar sempre dentro da Cooper Campus em todas as unidades que a gente vai abrir daqui para frente. Um exemplo de sucesso que vem gerando ótimos resultados é a parceria entre CEMEX e Cravil. Parceiras há mais de quatro anos, ambas realizam um trabalho diferenciado na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E os cooperados da Cravil, eles nos procuram justamente buscando o melhoramento da sua propriedade. Como estamos em um município de alta produção de leite, o pessoal busca melhorar o seu plantel em termos de qualidade de leite, gordura, qualidade dos animais. De primeiro momento, a gente adquiriu um botijão que ficam armazenados os sémens aqui na unidade da Cravil. Aí os clientes nos procuram e procuram dentro do que eles querem para a propriedade deles. O melhoramento deles, a gente ou tem o sémens já à disposição ou entramos em contato com a CEMEX e a CEMEX nos traz as doses e a gente repassa para os produtores. A parceria que a Cravil tem com a CEMEX tem o objetivo do melhoramento genético, onde temos a parceria com os técnicos da CEMEX e a parte comercial da Cravil, que presta o atendimento e a assistência técnica necessária. Claudinei Schmidt é um dos beneficiários da parceria. Criador da raça holandesa, hoje o produtor conta com um rebanho de aproximadamente 60 vacas em lactação e tem na parceria a oportunidade de aprimorar a qualidade genética do seu rebanho. A gente vê resultado na genética, nas novilhas que nascem e facilidade de adquirir os sémens. Isso facilita bastante, porque se faltar um sém, alguma coisa, eles já têm os catálogos ali, já facilita a gente adquirir o sém bem próximo, não precisa ter espera. Entre os parceiros mais recentes da CEMEX está a Cooper Campus, uma das mais respeitadas cooperativas catarinenses, que desde o mês de outubro deste ano disponibiliza soluções em genética para seus cooperados. A cooperativa vem crescendo e vai aumentando as suas áreas de atuação e os seus segmentos. Então, hoje, com a CEMEX, a gente tem a linha de pecuária, nós estamos dentro de uma bacia leiteira muito grande, que é a região de Petrolândia, e o produtor hoje, dentro da Cooper Campus, ele não tem só o medicamento, só a ração, o sal mineral, e sim ele tem um médico veterinário que tem um tração, que entende que vai estar potencializando as suas linhagens futuras. E, através da CEMEX, a gente tem segurança também no posicionamento, são produtos de ótima qualidade, então, vem para fechar o nosso portfólio e atender bem o produtor para que ele entre dentro da Cooper Campus e consiga ser atendido por toda a sua necessidade. Através da assistência técnica, nós formulamos ali com o Bonnet, nós estamos ainda escolhendo consultores dependendo da necessidade das propriedades, mas acredito que a gente vai usar bastante a linha da Immunity, nessas propriedades, buscando a maior comunidade dos animais, como eu já falei antes, para manter a longevidade da propriedade. Procure sua cooperativa e consulte a disponibilidade de produtos CEMEX. Garanta mais lucratividade e resultados para o seu rebanho.